Atenção Antonina, está chegando o cinema na praça. Cinema e pipoca de graça para você e para sua família. Nesta quarta às 19h na Avenida Carlos Gomes acontece a exibição do filme Lino, Uma Aventura de Sete Vidas, e às 21h tem O Palhaço, com Celton Mello. Na quinta dia 22h às 19h será o momento de assistir As Aventuras do Avião Vermelho e às 21h tem Maria do Caritó, com a atriz Lília Cabral. Aventuras do Avião Vermelho, com a atriz Lília Cabral.